E aí pessoal, tudo bem? E aqui que fala o Demolidor. Galera, é o seguinte, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje já estamos iniciando o quarto episódio. E acho que é o que a gente já está assistindo o vídeo de China, galera. Let's go, vamo lá. Vamo detonar mais um episódio chegando aí no canal do Demolidor. Sem mais hipóteses, bora lá detonar mais um episódio chegando aí no canal. Um tempo todo de como você está assistindo no canal, a gente serve em busca aí do famoso chinês Ian Duggan, né? É o próximo que a gente vai caçar, galera. O que acontece? Nossa guerreira aí, ela tá, digamos assim, em busca de vingança, né? Porque toda a irmandade assassina por essa foi eliminada, só sobrou ela e agora ela quer lascar com todo mundo, digamos assim por dizer. Então, vamo lá. Agora dentro da sua presidência do Rob, seu Zoom deve escalar até o alto e dar a volta pra sua presidência com vigilância constante em busca do seu próximo alto. Partiu, então. Let's go, vamo lá, galera. Mas antes, eu já peço, descarrega aquele like aí, bonitão, galera. Se inscreva no nosso canal. Se você não tá inscrito, tá chegando aí, sejam todos bem-vindos, deixe o like. Se inscreva aí no nosso canal e ativa aqui embaixo que é sininho. Por favor, galera. Tipo, Ciro, isso aí que a gente tá procurando. Let's go. Vamo pro além, mano. Vamo agora, vamo agora. Vamo agora. Vamo agora, vamo agora, vamo agora, vamo agora. Vamo agora, vamo agora. O que é isso? Não tem ninguém, não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Tem um inimigo. Vem comigo! Não! Mãe, vamos lá. E você também deve ser prometido, para guardar minha segurança, eu vou te chamar, e não esqueça de me. Mata-fac-a, não esqueça de me. E você também deve ser prometido, para guardar minha segurança, e não esqueça de me. E você também deve ser prometido, para guardar minha segurança, e você pode ser prometido, para guardar minha segurança, e você pode ser prometido. Você está morto! Agora vamos ter certeza de que você vai matar. E você pode ser prometido. Mata-se. 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 Caralho, agora fica certo Beleza Um vai ficar ali e outro vai passar Só ficar no rio, mano Boa garota, caraca, isso aqui ia morrer, mano E aí, cara, isso aqui E aí, cara, isso aqui E aí, cara, isso aqui Achei que ele fosse inimigo, mano. Ah, e agora? Pensa num jogo bom, mano. Entendi. O que é? O que é? O que é? O que é? Boa, garota. Ah, vai desse lado, né? Nossa, daqui é difícil, hein? O que é? Não, não tem jeito. É verdade. Não tem tempo, hein? Não tem tempo, né? Não tem tempo, cara. Eu amo você, Totem-O-Hindy. Ah, eu vou ficar... O que é isso? O que é isso? Caralho, velho. Nós estamos esperando você agora! Galeta. 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 Boa! É só chegar perto ali e acabou, velho. Eu gosto de beber nessa parte, mano. Tá, vamo lá. Aí, garota. Galeta. 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 Vi, Wálatas. Gostei da capable. Fiu. Agra. Gostei. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no E aí Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí Caralho E aí 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 Olha o cara aí, ó. Peguei o Danyong. Essa peixe... Pestada aqui disso aí, tá? Você vai ter que matar, mano. Olha o Danyong! Tá de ver que eu vou meter a faca em vocês. Tá, look! Não está aí. Aham. Toma, cachorro! Esse jogo é muito forte, mano. E aí, garoto! Tá, beleza. O cara tá lá em cima, mano. Tá sozinho do Danyong. Vamos lá! Vamos matar esse cara, mano. Essa música, mano, é muito fácil. Lembra da música do Assassin's Creed, né, cara? A gente não jogou o jogo do Assassin's Creed, tá? Não há como não lembrar da música, né? Eu vou fazer um dos de novo ebute. Um co-motor! Sôniau! Um co-motor! Um co-motor! Não sei você! Aham! AAAAAAAH! Estou em cima. Enquilhá uma coisa! Ah 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 O que é isso? 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 O que é isso?